Vai carregando o show agora, faz o toque de lado, passagem do Varley pelo meio, veio o Ceará com poucos toques e com velocidade, Puga, recebeu, dentro da... O moleque é Lise Rafa, não perdoa não, se bota na frente, ninguém pega ele não, deixa o zagueiro do chão, chuta a bola e faz a curva, tem que respeitar, é gol do Eric Fuga. O moleque é Lise Rafa, não perdoa não, se bota na frente, ninguém pega ele não, deixa o zagueiro do chão, chuta a bola e faz a curva, tem que respeitar, é gol do Eric Fuga. Ah, o moleque é Lise, oh, boa jogada do Puga, vai marcar o golaço! Ah, 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 em campo ele dá show, toca pro Eric Fuga, é dele fazendo gol. Tem, tem que respeitar, é o Eric Fuga, hein, o moleque é lindo, tem que respeitar. O moleque é Lise, oh, boa jogada do Puga, vai marcar o golaço! Tem, tem que respeitar, é gol do Eric Fuga, ah, o moleque é Lise, oh, boa jogada do Puga, vai marcar o golaço! Ah, 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 em campo ele dá show, toca pro Eric Fuga, é dele fazendo gol. Tem, tem que respeitar, é o Eric Fuga, é o Eric Fuga, é o moleque é lindo! Tem que respeitar, é o Eric Fuga, hein, tem que respeitar. Tem, tem que respeitar, é o Eric Fuga, 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 é o Eric F A CIDADE NO BRASIL